Começou assim, de repente uma suadeira, um ataque cardíaco, uma sensação horrível no estômago, uma falta de ar. Você já conhece? É galera! Síndrome de Damping. Olá, meu nome é Monique, sou bariátrica e luto contra a obesidade todos os dias. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tal temida e famosa síndrome de Damping. Pois é, alguns chegam a descrever essa síndrome como uma sensação de morte. É, o negócio pode chegar a ser uma coisa horrível. Eu tenho pra mim que quando as pessoas perguntam, será que eu já tive Damping? Bom, Damping é igual orgasmo. Quando você tem, você tem certeza que teve. Então pra vocês que estão preocupados aí, Monique, mas o que é a síndrome de Damping? Bom, o Damping acontece quando o alimento ele passa direto do estômago pro intestino. Normalmente acontece pra pessoas que fizeram a bypass, a cirurgia, a técnica bypass. E aí o que que acontece? Acontece normalmente com alimentos muito gordurosos, ou alimentos com teor de açúcar, né? Com carboidratos simples, que se transformam em açúcar muito mais fácil, e eles descem direto pro intestino. E aí causa esse mal-estar. Normalmente os sintomas são comuns, né? Acontece essa sudorese, taquicardia, cefaleia, né? Que é a dor de cabeça, enjoo, pode ter diarreia, vômito, cansaço ou sonolência, né? A pessoa pode ter sonolência. Algumas pessoas simplesmente deitam e esperam passar, e normalmente não tem o que se fazer. Realmente a gente tem que esperar passar. Então não é uma coisa, não é uma doença que não tem a cura, enfim. Quando você tem a senhora, você simplesmente senta, aguarda, se quiser tomar um pouco de água, espera passar. Tem pessoas que tem um pouco mais, tem pessoas que tem um pouco menos, e aí depende muito do como o corpo vai reagir. Como é que a gente evita isso? Bom, não tem como saber se você que vai fazer a cirurgia vai ter, ou se quando você vai ter, ou quais os tipos de alimento. A gente só descobre que a gente tem o dumping com determinados alimentos depois que a gente come. É, infelizmente é assim. Então você vai comer as coisas, você vai fazer a reintrodução alimentar depois da sua cirurgia, e aí a partir disso você vai descobrir quais os alimentos que você consome que te dão dumping, ou quais os alimentos que você consome e não dá nada. Eu até hoje, são 7 anos de cirurgia, não posso dizer especificamente quais são os alimentos que necessariamente vão me dar o dumping. Acontece de vez em quando, varia muito do teor de gordura. Geralmente comidas muito gordurosas me dão. Meu último episódio até foi recente, com um requeijão na chapa, que estava pura gordura, pura gordura. Eu comecei a comer, eu já comecei a sentir, tipo, não vai descer legal. E aí, logo em seguida, eu comecei a ter os sintomas, né? Suadeira, suadeira, tacardia, um negócio horroroso. Existem dois tipos de síndrome. A síndrome, ela pode acontecer logo após você ter se consumido, ou seja, de 10 a 30 minutos após você ter consumido algum alimento, tá? E aí, você vai ter essas características, né? Ou tem a síndrome tardia, que ela normalmente se caracteriza pela queda da glicose, o aumento da insulina. Então, você tem uma queda enorme da glicose e aí tende a passar mal. Isso, normalmente, para pessoas que têm, acontece de 3 a 4 horas depois, assim, é um tempo bem depois do que você comeu. Então, pode acontecer, mas 75% das pessoas que têm o dumping acontecem entre 10 e 30 minutos depois de ter comido o alimento. Monique, todo mundo tem? Não, nem todo mundo tem. E não existe uma explicação, não existe uma indicação de que você pode ter ou não. infelizmente, a gente só descobre na prática, quando a gente realmente come e tem o dumping. E você aí, já teve dumping? Ou conhece alguém que já teve? Já presenciou essa cena de quase morte? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Não se esquece de inscrever no canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações. compartilhe esse vídeo e me segue lá no Instagram. Lá eu divido meu dia a dia, divido as informações, converso com todo mundo. É muito bacana. Espero vocês lá. É.